Cara, essa mina, essa Ana... Pô, Felipão, tô gravando, pô. Segura. Ah, tá gravando? Já começou? Tô gravando, segura. Foi mal, foi mal. Essa Ana tá jogando muito. Há sete meses eu já postei aqui no canal um vídeo sobre a jogadora que na época tinha estatísticas melhores que a do próprio Simple. Na gringa ela está sendo chamada de Female Simple, o que eu acho uma sacanagem, tá ligado? Porque ela não é o Simple feminino, ela é a Ana. Chamar ela de Female Simple é tão injusto quanto chamarmos o Simple de Male Ana. E antes que você comente aí que eu estou lacrando... Lá o cachorro virou lacrador. Mano, eu tenho três filhas. E se um dia uma das minhas filhas jogar muito bem CSGO ou qualquer outro jogo, eu não quero que ela seja chamada pelo nome de outro jogador. Não. Assim, fazer uma comparação, ok. Agora, não chamar a mina pelo próprio nome, isso eu acho zoado. Enfim. No vídeo que eu postei há sete meses pra cá, a Ana só evoluiu. Dei um ligue aqui, nos últimos torneios que ela disputou. Em primeiro lugar, terceiro, quarto, primeiro, 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 segundo, segundo, primeiro, terceiro, quarto. A Ana joga na equipe da Enigma Galaxy, junto de Tori, Cat, Vilga e 23. Recentemente, elas jogaram contra a Fúria Feminina e, mano... Em MD3, a Enigma ganhou por dois mapas a um. No último mapa dessa MD3, ela ficou 39 barra 19, ou seja, um hate 2.0 de 1.56. Mano, olha... Forte, viu? Assim como no último vídeo que eu fiz sobre ela, ela continua com stacks melhores que o Simple. Nos últimos três meses, o hate 2.0 do Simple tá 1.13 e o dela 1.20. Ah, mas ela joga contra adversários inferiores. Mano, para com isso. Para. Pra você jogar contra ela, vai lá. Quero ver. Seu merda! Seu bosta! Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra Showroom 337. Tudo que a Ana fez de sete meses pra cá, eu irei mostrar pra vocês. Olha, tem muito highlight aqui e impressiona, juro. Inclusive, uma curiosidade. Depois que eu postei o vídeo sobre ela e as outras jogadoras da sua equipe, o coach do time, que é português, me mandou uma mensagem. Ele disse o seguinte, ó. Muito obrigado pelo vídeo sobre a Ana e sobre a Twente. Realmente, é muito importante ver a importância sobre o cenário feminino. Um grande abraço de Portugal. Falou também que gostava muito do meu conteúdo. Enfim, tamo junto aí, JTR. Manda um salve pras meninas. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Kidrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Kidrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 centos de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma skin extremamente rara. Kidrop.com, segue a caldo cachorro. Então vamos lá, rapaziada. Best of Ana. Insane Place. Eu lembro que há 7 meses, as jogadas que eu vi já me impressionaram. Veremos agora. Ó, Nigma Galaxy vs HSG Esports. Errou o primeiro tiro de mais a sua. E o segundo não erra. Não dá um jogo fácil. Não dá um jogo. Reposicionou, se escondeu. Nossa, difícil esse tiro, viu? Bracinho só, mano. Difícil aquele tiro ali. A Twente que tava ali na areia deve ter passado a informação que passou a bomba, ela rapidinho pegou. Um forte, um forte, ó. Mais uma partida na inferno. Difícil esse tiro. E o quanto difícil esse tiro. Muito, muito difícil. O segundo, ah, o segundo foi mais bonito, óbvio, né? Foi no scope. Mas o primeiro, assim, o cara passando por baixo rapidinho e ela tinha acabado de tomar uma flash ali, ok, né? Foi uma flash meia bomba, mas não deixou de atrapalhar. Pela primeira bala foi bem mais complicada. Oh, talvez tenta segurar um outro, sim. E ela gosta de jogar nessa região dele. E aí nós temos uma vantagem de jogador muito grande. Oh, o slowpick, isso não vai funcionar, especialmente com ele. Regress. Chegou o tempo, não poderia ter sido perfeito. Cega de novo, dessa vez não atirou. E repica. É, repicou porque... Tinha meio direito, ela pegando a informação. E vai comer. Agressiva, né, mano? Amarga, agressiva, negativa. Ó, mais um round da Inferno, elas gostam desse mapa, viu? Run Boost, pegou. Nu, peguei, sem querer. Agora eu sei porque estão chamando de Simple Female. O Simple fez uma jogada muito parecida com o Peach, se eu não estou enganado. Pegou o Armour e achei para pescar. Uma jogada antiga já do CS, cara. Bem antiga mesmo. E elas vão rushar. Pegou. Pegou também. Eu não sei o que vai acontecer a partir daqui, mas assim, segurar rush de Alpe não é uma tarefa fácil. E as duas terroristas já estão ali em cima, então vamos ver. Pegou. 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 Mano. Pegou. Mano. É difícil, é difícil segurar a rush de Alpe. Bem difícil, mano. Bem difícil. Bem difícil. Hum. Olha. Contra a Fúria. Contra a Fúria. Contra a Fúria. Vamos ver o que ela faz. Eu levou a Isa. Ok, Fúria. Looking to go aggressive. At least the first player is already out. Still having... Gabi close. Oh, look at this. There's one more flashbang up ahead from Fúria. The ideas are there, but Ana, perhaps with a P250, can she be stopped looking behind her? Does now spot K. So the information present wants to separate these two... She will do so. As she has the bomb, she can now... Make even more than 8. But now there's a Bokur. And look, she's got 5 damage. She's on the way to the bomb site. I don't know where Bokur is yet, but she's playing it safe now. I'm waiting for the smoke to go up. She's got 5 damage. Now, she's there... Head to pit or some position trying to go towards the pit. She may have been seen just as she swung the pistol around. 5 HP for Ana. Bokur, I think, is looking towards the site, though. So... There she is! She's not allowed to hit the pistol. She catches it with the P250. Off to the races they go. The initial kill was really not that pretty, but right after which she made up for it. And Ana is now fighting on her own. One versus one. And she brings Gabi low on health on the other side, and they know, good communication. Yeah, her team has already told her that she's low on health. Ana... Right into the wall. She's got a fire. She's got a fire. She's got a fire. She's got a fire. Contact dry play. BBR female. I, pinou, hein? Pinou um pouquinho. A Kiza... Tava jogando muito. Mas a Ana pegou. E agora é Ana sozinha contra... É, Ana sozinha contra a... É, Ana sozinha contra a Nikinha e a Lidl Z. And Ana, looking to deliver. Oh, there's a smoke. There's the flashbang. Oh, and she flicks onto Lidl Z. Now, I'm not sure if she's seen... Ah... Ah... Acho que ela nem tinha desconfiado. Agora escutou. Agora sabe. Mano... O pessoal compara com o Simple. Mas esse estilo de jogar de Alpi me lembra mais o Monese. Movimentação muito rápida. Arrisca muito no scope. Também que o Simple faz muito disso também. Roundão. Roundão. Outro round difícil. Dezesseis de vida. Dezesseis de vida. Tava 3x1. Agora 2x1. Tanto a bomba. E as duas jogadoras do CT. Tão comida cheia. Não é um round fácil. Tentar adiantar ali pra tirar uma vantagem. Pecou. E ela não abre o escopo. Porque... Senão podem escutar. Mas esse Big MW. Abre o número certo. Ana, pegando a linha. A primeira. Não sei se ela encontrou a segunda. Mas o Jiggle é perfeito. Ela até o ato do fonteiro. Tem uma segunda flashbang. Ela pode atar. E agora ela pode apenas se mover. Ela pode jogar com ela. Ela sabe que a clock está em sua favor. Não há kit na mão do Kinslayer. E Ana, ela está jogando isso. Ela jogando a bomba. Ela jogando com a comida. E ela está... Forte. É um Siege. É um Siege. É um Siege. E ainda não tem uma frag. Aquele é o AXJET. E três se tornou dois. Fatal e Stormy. Vs. Enigma Galaxy. Que estão atingindo em todos os cilindros. Se eles fazem seu caminho para a final. É difícil passar. O Stormy precisa de um A4. Mas Ana está esperando. Pegou no pezinho. Da Brigade. Ele derrou uma. Ana levou. Ana levou. Ana levou. Mais uma. E o Cameraman não pegou. Tá complicado o Cameraman. Foca aí. E ela encontrou os dois jogadores. E ela está procurando mais. Ana foi lançada. E é só que a Jenny está fazendo algo acontecer. Mas... A terceira bala foi difícil. Eu queria ter visto as duas primeiras. E ela encontrou os dois jogadores. E ela está procurando mais. Ana foi lançada. E é só que a Jenny está fazendo algo acontecer. Mas Ana está fazendo nada disso. 10 e 1. Ela está comprando. Por ser uma jogadora mais uma vez. Mas eles estão desligadas. Pura noção. Pura noção. Ana. É um real. A palma da Maria. Não está tão difícil esse round. Porque assim. Estão meadas. 12 e 31 de vida. Ana está full. Tem round. Tem round. Mas vamos ver como ela joga de AK, né? Vamos ver esse plant também aí. É para ferrar, né? Não. Que plant é esse também, né? Gente. Entendi. Não estou entendendo. Por que não plantou fechado? A amiga podia cuidar ali do cimento. Sei lá. Valeu. Valeu. A mina é forte. A mina é desenrolada. Muito provavelmente. A melhor jogadora de CSGOL do mundo. É um Chuchuquinha também. Oh. Não. Aí não, pô. Mentira. Mano. Esse bicho é legadão, né, mano? Gado mestre, mano. Agora, rapidinho. Uma novidade aqui. Só para quem é maior de 18 anos. O stake.com, para quem não sabe. É o maior e mais confiável site de apostas do mundo. Eu sei que quase todos vocês acompanham o cenário de CSGOL. E também, né? Muito provavelmente. O cenário de futebol. E aqui no stake, você consegue ganhar dinheiro com os seus palpites. Aí, mano. Vou te passar o papo aqui. Sabe aquela grana que você gastaria esse fim de semana com... Whisky. Energetico. Essa cachaça pingue-chuca. Que você, de alguma maneira, já joga fora. É. E já não valeria a pena. Bota aqui no stake. Será muito melhor. Você ainda poderá multiplicar esse valor. E quando for se registrar no site. Utilize o cupom CACHORRO1337. Porque esse cupom te dará nada mais, nada menos. Que 200% de bônus. Caso o seu depósito seja de 100 a 2.500 reais. Ou seja. Depostou 100 reais. Ganha 300. E aí você pode jogar aqui no site. Eu gosto disso daqui. Esportes. Counter Strike. E aqui tem uma oportunidade legal. Então presta atenção. A Movistar Riders irá jogar contra a Bad News Eagles. A Movistars não é favorita. Mas tem chance. Se você colocar 100 reais na Movistar. E ela ganhar. Você vai multiplicar o Salvador por 3. Ou seja. Vai ganhar 300. Mais de 300. Além disso. Tem jogos de cassino também. E eu gosto da roleta né. Quem não gosta. Pra ser sincero. A stake é muito melhor e mais confiável que o Foguinho. Confia no pai. E se cadastre agora com o meu cupom. É isso rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando. Aqui no canal CACHOR1337. Todos os dias. Dois vídeos novos. Então se você curtiu o conteúdo da Hora do CSGO. Esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva. Ative o sininho. E é isso manos. Eu ainda vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal CACHOR1337. Falou. Música 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 Música